Amém! Ele te ama! Ele te ama! Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesces a mim Tenho esperado que me vales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ele está do teu lado, meu irmão Coragem! Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olha-me pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olha-me pra cruz, foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu Sempre haverá um dia, sempre haverá um dia E que nos faltarão Sim, nos faltarão Nos faltarão as palavras Sempre haverá um dia que nos faltarão as palavras E só nos faltarão as palavras E só nos restarão as lágrimas Meu irmão, se esse dia chegou pra vocês Se esse dia é o dia de hoje, esta noite E só lhe restam as lágrimas Acredite O Senhor Jesus É especialista em ler as suas lágrimas E nenhuma lágrima derramada Por amor a Cristo E por amor aos irmãos Ficará sem resposta Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tem sentido Ainda que nunca me reveles Escute isso Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Canta povo de Deus Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Olhe pra cruz Pois esta é a minha grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque te amo Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Bendito amor de Deus Amém Amém Epo Amém Obrigado.